Bem, nesse vídeo breve, eu quero dar algumas razões do porquê vocês deveriam ajudar um canal como o meu Entenda, como o meu, porque tem mais, muito mais canais assim Você sabe muito bem, para quem está aí já no mundo das redes sociais, que usa muito a plataforma YouTube E procura no YouTube, ou em blogs, em sites, edificação em termos de conhecimento da palavra de Deus E aprofundamento doutrinário, digamos assim E principalmente quem está atrás de conhecer doutrina reformada Sabe muito bem que o nome reformado tem sido cada vez mais relativizado Infelizmente isso acontece, é um tipo de manifestação da pós-modernidade Que é esse problema de relativizar as coisas Então, pensando nisso, em como o nome reformado é usado E tem até um vídeo aqui no canal recente, do pastor Alan René Quando ele fala sobre o termo reformado usado no Brasil, ou calvinista Ser bem frouxo, porque não se está levando em consideração o significado histórico do termo em si Então por conta disso, infelizmente, muitas pessoas usam o termo de maneira absolutamente indevida Ou seja, não tem nenhum tipo de conhecimento ou compromisso com a herança Que está por trás do nome, mas querem se chamar de reformados por uma questão de status Isso acontece demais, mas demais mesmo Infelizmente é uma tendência pós-moderna As pessoas se identificarem com coisas que não conhecem Lamentavelmente E o nosso canal aqui, ele tem uma proposta diferente Meu objetivo aqui não é ter um canal Que fala sobre fé reformada Usando esse modismo Essa ideia de ser a coisa da vez Ser a bola da vez Vamos lá, vamos lá Já que está todo mundo falando de reforma, vamos falar também Não, esse não é o objetivo Eu realmente quero transmitir aqui para os inscritos O que vem a ser de fato a fé reformada Então perceba que o que eu vou falar Dá ênfase à confissionalidade Inclusive aqui nós produzimos Eu produzi uma playlist inteirinha no Catecismo Heidelberg Para você ouvir Deixa a roda na playlist no YouTube E ouvir perguntas e respostas ao Catecismo Heidelberg Como também você tem a opção De baixar o MP3 Com o Catecismo Heidelberg em áudio completo Certo? E estou produzindo recentemente Os canões de Dorte Fará isso com a confissão belga E também com os padrões de férias chimis e futuramente Então assim O objetivo realmente é Ter um canal Onde as pessoas possam buscar sobre fé reformada E encontrar confissionalidade Eu não quero que as pessoas cheguem ao meu canal E ah Fé reformada, calvinismo Chega aqui e veja debate Esse não é o objetivo do meu canal Não é ficar fundamentando o meu canal em debate Não é reduzir a fé reformada A um debate soteriológico Onde eu estou batendo em arminiano Defendendo calvinista Ou vice-versa Não Isso realmente é reduzir o significado A importância da fé reformada E a proposta do canal É totalmente contrária É realmente apresentar Confissionalidade Apresentar a herança reformada Tá certo? Então eu queria Dar um incentivo a você A vocês que são inscritos no canal Não é? A realmente recomendarem o canal Recomendarem mesmo Recomenda Não é? Conheceu alguém que está interessado na fé reformada Poxa Tem esse canal aqui E nesse canal Não é? É claro Tem vários vídeos Não é? Diferentes aqui Com assuntos diferentes Mas você percebe que o foco realmente é esse O cara vai aprender Com a profissionalidade aqui Convida a pessoa Para poder acompanhar Para as próximas aulas A playlist que está sendo produzida agora Com aulas no cadastro de Heidelberg Então perceba É muita coisa boa Positiva Que é apresentador de fato A fé reformada como ela é Certo? E não somente esse canal Procurem canais Quando você vai pensar em reforma Canais Que são realmente fiéis nesse sentido Você tem que encontrar um canal no YouTube Falando sobre fé reformada E você percebe realmente ali Não é? Enfazendo a confissionalidade E respeito à tradição reformada De verdade Não apresentando uma coisa mais ou menos Uma coisa de modinha Não é? Um tipo de fé reformada nutelinha Não Você viu que o negócio é sério A raiz? Cara Investe nesse canal Ou seja Se inscreve Compartilha Recomenda Isso é muito importante Tá? Pra que É por conta de nosso silêncio Não é? E de um simples like Um simples Se inscrever E compartilhar Os canais que são realmente Reformados Possam crescer E possam realmente Espalhar ainda mais O conhecimento da fé reformada Beleza? Então pense sobre isso aí Tá bom? O seu apoio Ele O seu apoio e divulgação Tem uma repercussão muito maior Do que você pensa Mas muito maior mesmo Eu lembro que Isso ainda existe aqui no canal Pessoas que estão conhecendo a fé reformada Por meio do canal Entende? Quando eu conheci a fé reformada Eu vim do meio Arminiano Epidecostal Não havia Isso na internet Tá? Não havia Isso aqui Quando se falava de calvinismo Era uma coisa muito Limitada A soteriologia Então imagine Se você está tendo Na internet aqui No youtube Canais Que falam de verdade De confissionalidade Cara Investe Nesses canais Tá? Investe mesmo Acompanhe os conteúdos Participa realmente E compartilha com as pessoas Recomenda mesmo Isso faz muita diferença Porque Mais pessoas vão ter acesso A uma fé reformada Que é verdadeira Que não é Nutella Não é um cavalo de Troia É uma coisa séria Que tem pedigree Que tem história Que tem identidade Tá certo? Fica o meu sentido pra você então Não somente o nosso canal aqui O canal Cultura Reformada Mas todo canal Que realmente Não é É É um canal de propagação Da fé reformada Que é confissional Esses canais Devem ser realmente ajudados Não é Recomendados Pra mais pessoas Beleza? É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí